Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente Hoje nós viemos tirar aqui um pé de laranja Que ele tá já morrendo Tá aqui no cercado, né? É, muito seco E essas laranjas enxertadas, né? Ela é meio sensível, né? Aí ela é um pé de laranja pera, né? Aquele, pai? É pera Aí ele tá ali meio feioso Nós vamos tirar pra levar lá pra casa Pra ver se ele se recupera Ele tem uns gainho verde da Índia Só que já tinha muita parte seca Aí nós vamos arrancar ele Pra poder levar pra lá Cheguemos aqui O pé de carambola tá topado aqui de carambola Aí nós vamos aproveitar e vamos tirar um bocado pra nós levar É, achei carambola madura de ver, né? É, tá uma coisa linda É, aproveitar e tirar um bocado É Pronto, aí já trouxe o badinho já pensando nisso É, pra levar A fruta que tiver Vai cheia Vai cheia Aí chega aqui tem a carambola Olha que coisa linda Tem, tá cheio mesmo Tá Sadia, ó É porque o tempo tá em chuta agora, né? É verão, né? É verão, é É bem sadia É Aí a pessoa ainda escolhe, né? É escolhendo umas boas ainda É melhor ainda É A fratura é tão grande A pessoa só escolhe Mais grande, mais sadia É É A fratura é boa demais Olha o chão, a situação que tá Tá, amarelo, ó É Olha, tá bonito aqui de baixo, né? Tá lindo Verdinho tá e amarelo de E amarelo, é Madura É de vez Aí agora as frutas de suco Cacabuça Foi A cerola, essas coisas Foi Aí Cerola, maracujá, né? Toda tá boa nesse tempo Não tem Não tem É Aqui mesmo pra nós não tem não Não, só tem na cidade pra comprar, né? Mas a doceito não tem não agora Nós vamos Coelhar as carambolas Porque diz que é muito bom o suco de carambola É, diz que é bom É Eu gosto muito pra chupar, né? É Suco não usa ainda não É uma fruta bem levezinha Eu gosto demais dela, viu? É, bem leve ela Um gostinho bom e leve É Aquele frinho, né? É Aí Aproveitar e vou experimentar o suco também agora É Tem muito, você leva e experimenta o suco e usa E usa Chupa É Quando chega de uma vez, né? É É Bota tudo de uma vez É Ou colhe ou cai É E fruta é assim, madura, né? É desse jeito Se não colher, pede todinha Pede todinha É Todas são assim É verdade É uma fasezinha, né? É Ela é rápida, né? A fruta, a safra É oito dia Oito dia, né, pai? É Só que não acabou O bom é a pessoa armazenar, né? É É, numa vasilha, né? Para ter por mais tempo, né? Você vai botar no depósitozinho para o congelador É Ela dura muito tempo Para fazer suco, fica bom Fica Eu uso a cerola do verão todinho Guardo Sim Boto numa sacolinha Lava e boto numa sacolinha Já guarda prontinha Prontinha no freezer Já continha do suco Entendi Pega aquela sacolinha Já tá pronta, né? É Só faz para o certificador e coar É verdade O verão todinho eu uso E já guardando lavada Não precisa nem esperar descongelar Para bater no liquidificador, né? Não, só vai botando na água, né? É E já contendo o suco É A polpa do maracujá Eu uso de inverno e verão Boto numa garrafinha a polpa Sim Faço a polpa e guardo E guardo É E a cerola é mais prática ainda Não precisa nem fazer a polpa É Aí eu guardo Porque o maracujá também é safra, né? É safra também É, eu faço assim É Porque o maracujá é o suco Mas eu gosto É Ah, é coisa linda Dado que já foi ligeirinho É, amarelinha Ligeirinho, foi pai Eles são grandes São grandes, é A cerola não queria bater Para apanhar um baladinho desse Foi Aquele dia já trabalhou muito Para apanhar um baladinho desse Foi Mas a carambola é grande É fácil demais Dá para pegar um assim ainda, ó É Limpinha, chupa Agora é gostosa É Do pé, é muito boa Ufa E frio, frio Porque é de manhã agora, né? Uhum É E para vender A pessoa não encontra não, né? Não, não tem nenhum, filha Ela mesmo nunca vende não Também não É isso aqui, jambu Também A pessoa não tem nenhum, filha Não sei se é porque a produção é pouca, né? Ou é fraca de comércio mesmo, né? Também Só o povo usa para uso pessoal, né? É O pé de manga nem botou manga, é? Tudo não O pé de manga novo desse, né? Tudo não Acho que bateu a chuva, né? É Aí nós é poeta É boa, viu? É uma manga rosa diferente, né? É diferente, é É o pé enxertado, aí O sabor dela é diferente Acho aqui da região Até o caroço é menor O caroço é menor, né? É mais carnuda É mais carnuda, é Bora lá Olha o pé de laranja É Fecha a fruta aqui mesmo, né? É, bota aí a fruta aí na caixa Tapa Bota aí o caju Arrancou a castanha do caju Eles dão um pouco estragado, né? Dá, é, né? Sardinha assim, aparentemente E o fundo Mas se arrancou, foi Vou botar aqui Bota Essa parte estragada É É que nisso tá lindo O pé acerola debaixo Ô, pé de carambola Tá, coisa linda Vedinho Cheio de carambola É Vamos lá mostrar a laranjeira A laranja Vai por aí? Por aqui Esse aqui foi o pé de coisa que a gente tirou naquele dia, não foi? Foi, a da ferola Tem mais não, acabou Tem mais nenhuma Tem mais nenhuma Tem que abrir oitar quanto tem, viu? Quanto tem E guardar ela na geladeira É Já tá aqui cavando Já tinha botado bastante água Já Aí tá cavando pra tirar o pé, né? É A raiz Eu vou cortar essa estupa Corta Pra poder Botar na raiz dele, né? Porque senão a terra cai, né? Tá sofrido, bichinho, viu? Tá, só tem um joinha vivo É Eu vou passar aquele estrafo de fungo pra matar esse É Esse negócio preto dele Que nem o fungo Pra soltar mais oio, né, pãe? É Aquele estrafo de fungo só vai fazendo um tratamento Pra soltar Em três dias a sua aplica Pra ter esse fungo, né? É Isso Não precisa achar o cordão pra Pra puxar, né? É, mas vai ter O saco de estupa aqui Pra poder descosturar, né? Pra não precisar cortá-lo É É Tô de cuidado, nem saco não É mesmo É É uns dois lados costurados, né? É Esse estupo aqui vai servir muito, viu? Vai, pra fazer esse serviço, né? Fazer esse serviço Porque ela é fechadinha, não derrama a terra É Terra da rainha, né? É Já virou, olha ali Ele é rasa Ele é rasa É rasa, é Eu tirei lá onde o pé do lado de limão Tirou? Tirei, aí A raiz é rasa mesmo Aquele que tava do lado de dentro Aí o limão verdadeiro Eu tirei e botei pra fora É raiz laranja mesmo, é pouca Tem que botar muita água, viu? Tem que botar muita água Lá, né? Ah, sim, é Vou deixar o gotejamento de dia à noite, pai Né? Nele Botou um adubozinho no buraco? No limão eu botei Esse aí você bota também Vou botar, é É, porque a terra tá meio fraca O esterco, né? É porque é fundo, né? Aí a terra fraca Aí eu boto o esterco, boto um pouquinho de terra É, bota ele, bota mais terra, né? É Bota aqui Bota ele É, bota na caixa Ele sempre sai a terra Ele sempre sai a terra O que é isso? O que é isso? Trenhão, é lá cara a terra Aí vai dar festa Deixa eu colocar essa raizinha aqui Deixa eu botar aqui pra vir aqui, ó Mas pra perto, né? Mais raizinha, não tem que pegar A raizinha tá toda viva A raiz tá toda viva É essa aqui, né? É que é mais raizinha, não tem que pegar É, não, é rasinho Eu também Eu acho que é a cevinha Rabotecaba, né bai? Deixa eu ver Ele é Mais fundo Aí eu acho que é palha rádio Que é pesado É Pegar um No inverso, nós pegamos Um dia pros meninos Aí tá aqui um pé de limbo Tem que ir com a raizinha A gente pega, é daí Pegando, que você tá grande, né? Aí você tá ganhando, né? Não Porque ele tá grande Lá você abarra um pauzinho aqui, ó Lá você abarra um Pega um pau e abarra aqui Não tá balançando Tá balançando Tá certo Quando for coisa Aterrando no buraco Eu já boto pra ela que cabe É, aí você abarra Deu amarradinho Pra ele não ficar Não pega Tá certo Botou na caixa? É É A caixa nem cuda É que pode envegar a raiz Pode Pode Não pode ser deitado É Né? É A estopa tá aqui É, tendendo Deu certinho Deu Ó, tem um Um brotinho aqui De novo Essa parte aqui é da laranja É Isso aqui é o cavalo, né pai? É Pode ter sido isso também Que já vai esfraxando isso, né? Também, puxou muito, né? Você corta com um serro e uma serra Com uma serra e uma serra Pra ele não brotar mais, né pai? É Aqui nesse cantinho Não, você corta aqui não Você corta só aqui Sim, é Né? Dividindo aqui É Tirando pra lá E presta atenção pra ele não ir Brotando É Porque o cavalo é mais forte do que o cavaleiro É Aí essa pessoa não tem que cuidar da imata Você corta com o serro logo, ó Com uma serra Depois Esse seco, né? É, pra ele ficar arrumadinho Pra ele brotar Pra ele ficar mais maneiro É É É Vamos lá Brotar um Brotar o outro Tá maneiro, hein? Tá O facão, mãe, pegou? Peguei, tava aqui O facão? Não Tava no pau Cima da teia Pega ali as frutas, José Mãe Mãe tava cortando aquela vassoura Opa, não cortei ali uma vassoura É É boa Macia pra mais o terreiro amanhã, né? Tá dando uma caminhadinha? É É mesmo É Aí dá uma caminhadinha pra esquentar Tá certo Tava no canto meio seco Aí vai levar pra lá pra dar uma aguinha, né? Pra olhar É É Eu sei do broto Que é uma laranja de perubeta, né? Bem boa Aí ali dentro do secado Tava se movendo, secando Era Tinha um móvel que tava seco Não era, mas nós não tínhamos visto que tava secando Mas a gente já veio a semana É E mesmo assim seco, ó Ainda tem umas laranjinhas, ó Tem Bem miudinha Ó Apoio tem vida ainda Tem, ó Duas Outra miudinha Tá aberta bem pequenininha Ah, aquele grigirizinho É Mas floriu, né? É E botou duas laranjinhas Aí eu vou ajeitar lá, botar um adubozinho Aí ele vai É Botar um adubozinho pra poder botar na plantar, né? Aí ele vai acima Tá no barro Tá no barro na estopa Aí não faz nenhum Senhor Vou botar pra ir Vou botar a marra, pode deixar Tá certo Vou pegar a palma ali pra dar vaca Esse aqui eu vou levar na moto lá pra casa dele É Amarra ali, né? Sim Se leva Pronto, essa é minha avó Betina Tá passeando aqui, ó É Esquentando o sol, né, amor? Essa é maravilha Tá bem Tá bem, graças a Deus, tá? É Oi, vó tem oitinha tem quantos anos? Eu tenho Oitenta E oito, né Betina? Oitenta e oito É Faz oitenta e nove agora em janeiro, é? É Qual é a data, vó lembra? O dia? Vinte e quatro, é Betina? Vinte e cinco Vinte e cinco? Cinco Ah, cinco Ah, pois já fez De trinta e quatro Janeiro de trinta e quatro É É, oitenta e oitenta e oitenta e oitenta Fazendo o dia de novo Já fiz É Fez oitenta e nove agora? Foi Foi mesmo Oito e trinta e quatro, é Tá nada, tá bem passeando aqui nas estradas, hein? É Vou pra casa É Já esquentou o sol, agora vai pra casa Já esquentei só É Muito bem Tchau, vó Tchau Vai ser oitenta e quatro na caixa, né? Vou botar minha vassoura fria Pode Aí vai levar o bar Vou levar, amarrar na moto, vó É pra levar É Lá tem uma água, uma aguação, tem um agotejamento O buraco tá cavado e mohado Chega lá, só botar e plantar Vai botar e plantar Onde botar as tomas aí de carneiro É Aí ele vai se recuperar É A marrilha aí A carroceira A carroceira vem aqui E o seu leite que eu trouxe A carroça estava na casa de vó Mas foi buscar A garrafa de leite É, estou com a feira feita Já amarrei o pé de laranja Aí nessa sacola Já tem mamão e limão Que eu trouxe da casa de mãe Foi mesmo, tirou mais um aqui Tirou mais um pequenininho aqui E o limão E o pé de laranja E as carambolas ainda Senhor Tudo tem e barato com fatura De graça E uma coisa boa Dá para se movimentar É É É verdade Vai tirar um surto e uma terapia É É muito bom Nem o serviço aqui de puxada É obrigatório naquela hora Não, pesado É É verdade Para se movimentar É Obrigado mãe Obrigado pai Qualquer coisa pode vir para não fazer isso Qualquer serviço Tá certo Por aqui Na hora Não trabalha fora É verdade É 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 Ela está carregando a carroça de pai Para dar a vaca Muito bem Mas é que nós deixamos com a pai Não para casa É E eu vou subir para plantar o pé de laranja É É Tá certo Vou lá Tá tudo certo Vai lá Bom Cheguei aqui em casa O buracatinho já estava cavado Olha Então eu enchi de água Aí ficou mais fácil para cavar Aquele outro cara tinha um buraquinho Já meio grande Aí o pai disse que estava pequeno ainda Aí eu cavei mais Para poder dar certo Aqui é o esteco da De ovelha O esteco está um pouco de terra Porque como o buraco É um pouco fundo Aí a terra Embaixo é fraca Mais forte é Em cima da terra Por causa da vegetação Que vai se decompondo Aí vai ficando A terra mais adubada Lá embaixo A terra é fraca Pouco de terra mesmo E aí Ó Vão verá Tá ótimo, tá bem certinho ele Tá Aí também eu já serrei aqui Depois que eu cheguei O galho seco que tinha aqui E esse aqui era o limão Tá subindo Aí tava tomando a força desse outro Um pouco de pé Um pouco de pé Mas esse tempo ele fica bem Adubado Pra ele se recuperar E aí 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 Apilar pra ele não Ficar se balançando Né É Fazia se botasse um Uma madeira Pra amarrar nele Mas eu tô vendo ele tão Tá tão resistente Né Tá Vou ver se ele fica balançando Aí coloca E aí E aí E aí Ó Temos ele Porque do jeito que ele tava Ele não ia passar muito tempo Mas não Ele já tava Né Ó Bastante galho seco É O veio tava bem pouquinho Aí hoje no final da tarde Eu vou passar Eu vou passar de novo O estado de fumo Nas outras plantas Eu já passo nele Vai sair nisso aqui Ó Pra poder sair no Broto novo É Aqui já vou ligar o gotejamento Vou deixar ligado 24 horas O gotejamento nele aqui Até ele Sim Vai se encontrar Vai se eu ver Que tá muito encharcado Mas não fica muito Porque o O encharamento é pouco Ó E ele já é um pé grande Adulto E também o buraco tá grande Aí ele não vai ficar encharcado não Vai dar certo É Vai Meu Deus Ele vai se recuperar Pronto gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Fazendo esse resgato aí Desse pé do laranja feira Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Tchau gente Até o próximo vídeo